Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira no TVA Esportes, você vai conferir, depois de dominar estadual, a equipe da ginástica rítmica do Grime Náutico União se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro. Uma entrevista com o ex-grimista Wanderson Chaves, atleta paralímpico do União, que fala do desempenho do clube na Copa do Brasil, na Copa Brasil, e o desafio de disputar sua terceira Olimpíada. Afinal, Paris 2024 é logo ali. E mais, em jogo isolado, a Soeva e Viamão empatam no gauchão de futsal. Olá, muito bom dia! Muito bem! Começando mais um TVA Esportes nesta quinta-feira. E a gente vai abrir o programa falando de esgrima em cadeira de rodas, para destacar o excelente desempenho dos atletas do Grime Náutico União na segunda Copa do Brasil da modalidade. Foram 11 medalhas, duas de ouro, quatro de prata e seis de bronze, ao longo dos dois dias da competição realizada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O grande destaque do tradicional clube porto-alegrense foi Kevin Damasceno, de 18 anos de idade, vencedor no Florete Masculino, categoria A, e no Sabre Masculino, da mesma categoria. Nas duas finais, ele superou seu pai e também atleta do GNU, Fábio Damasceno. Essas conquistas são os primeiros títulos nacionais individuais do jovem esgrimista. Além de Kevin e Fábio, também subiram ao pódio os unionistas Mônica Santos, no Florete e Sabre, da categoria A, Maurício Stempignac, no Florete B, e Wanderson Chaves, no Sabre e Espada, da categoria B. E é com o Wanderson Chaves que a gente vai conversar agora aqui ao vivo no TV Esportes, esgrimista com a participação em Jogos Paralímpicos, lá em São Paulo, na segunda, a Copa Brasil de Esgrima, em cadeira de rodas. Ele garantiu, então, três medalhas para o Grêmio Náutico União. Uma de prata, no Florete Masculino, duas de bronze, no Sabre e na espada. Wanderson, bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender, está bom, aqui no TV Esportes. O Grêmio Náutico União sempre nos atendendo, é isso que é importante, legal, bacana. Bom, Wanderson, conta para a gente sobre esse desempenho na Copa Brasil, como é que foi a tua estratégia, houve estratégia, falar um pouquinho justamente da competição para a gente aqui. A gente como atleta sempre almeja estar no pódio, então, desde treinos até a competição, a gente tem que focar melhor estratégia, tanto no combate ou psicologicamente, porque a gente joga com atletas que a gente conhece. Eu, particularmente, jogo com o Maurício Tempniak, que é um cara que treina no clube comigo, um cara que eu conheço bastante, eu conheço o jogo dele e ele conhece meu jogo. O Giovanni Guissoni também, que é um cara que é cebatido, ele tem duas medalhas paralímpicas em Londres e Tóquio. Tu participaste também, Rio e Tóquio. Mas o Giovanni é aquele cara a cebatido, ele é o primeiro do ranking no florete e eu sou o segundo. Então, estou sempre ali na cola dele, mas é jogos que ele conhece meu jogo, eu conheço o jogo dele. Então, a gente tem que sempre trabalhar psicologicamente o jogo dele, a tática. E na primeira Copa, o Maurício me ganhou, fez a final com o Giovanni. Então, na semi contra o Maurício, eu tive que controlar um pouquinho a emoção, ficar ligado para conseguir fazer a final com o Giovanni. Consegui passar do Maurício, não consegui passar do Giovanni, mas ainda estava dentro da minha expectativa, que no florete era fazer a final. No sabre, que é uma arma que eu não treino muito, é a minha segunda arma, eu perdi na semi por um toque, 15 a 14. Fiquei chateado porque eu queria jogar a final, era a chance de ganhar a medalha de ouro. Mas não deu, fiquei feliz também pelo atleta que fez a final, que foi o atleta que ganhou a prova, o Isaías, de Curitiba. E fico feliz pelo desempenho, porque os outros atletas evoluindo, automaticamente me obrigam a evoluir também. Claro, claro. Fiquei feliz por ele. E na espada, é a minha terceira arma, uma arma que eu nem treino. Consegui ficar em terceiro lugar, então, para mim já foi um saldo bem positivo. Muito legal. Tu falaste de vários atletas que estão com vocês, contigo, nessas competições. Na competição, é naquele momento, mas tu tem uma amizade forte entre todos os para-atletas da esgrima, da cadeira de rodas. O próprio Guissoni, tu tem uma história justamente com o próprio Guissoni, até no teu início da esgrima, não? É, sim, é. Como eu falo, a gente é uma família, porque a maioria das vezes a gente passa mais tempo com os atletas do que com a própria família. O Giovanni é um cara que eu conheço de longa data. No meu começo, no esporte paralímpico, ele já fazia parte da esgrima, ele fazia parte do Grêmio Náutico União. A gente faz parte da equipe brasileira, então a gente já viajou para vários lugares juntos. Já fui para duas Paralimpíadas que ele também estava junto. A primeira, o Fábio Damasceno, estava junto à Mônica Santos. Na segunda, estava eu e ele, a Mônica, o Eduardo, que é o nosso técnico. Então, a gente tem bastante história juntos. Legal, muito bacana. Bom, sobre a questão dessa Copa Brasil, o que ela garante? Ponto, ação no ranking? E aí, esse já é o ciclo olímpico, vamos dizer assim, o paralímpico? É isso que garante a Copa Brasil? Só para o pessoal entender, a gente compreender. Não, os pontos da Copa Brasil valem para o nosso ranking nacional. Para o nacional. Aí vai para a seleção. Isso é, daí tu estando entre os três do ranking nacional, tu pode ser convocado para a seleção brasileira. Aí, tu estando na seleção brasileira, tu faz parte da... Eles te convocam para te fazer parte do circuito internacional, né? Que é onde tu consegue a vaga para os jogos, daí. Tá, maravilha. Bom, e esse ano? O que dá para falar do calendário da esgrima, da paraesgrima? O que dá para falar do próprio Wanderson? O que está previsto aí para o Grêmio Nautico União e para o Wanderson, na paraesgrima? A gente tem o Campeonato Brasileiro Regional das Américas, né? Que vai ser sediado em São Paulo, no centro de treinamento paralímpico. E daí tem competições internacionais, que eu ainda não sei quais que... Que eu vou ir, né? Porque eles ainda não disponibilizaram para a gente os atletas que vão ir. Mas agora, daqui a um mês, a gente tem uma competição na Itália, que provavelmente eu vou ir, não é certo ainda. Essa já é o caminho para Paris, 2024? Não, a Paris ainda não está... Essa da Itália não está valendo. A próxima, que é a Eger, que possivelmente eu já vou voltar também. Aí já está valendo para o ranking para Paris, no caso. A partir de Eger. Nesse caso, de qualquer maneira, você já entra numa rotina de treinos e tudo mais, uma rotina já pensando em 2024 ou não? Já estou, né? Já está, já está, cara. Deus do começo do ano... Está longe, mas está perto. Deus do começo do ano, a gente já vem focando, né? A gente teve férias... Como é que eu posso dizer? A gente diminuiu o tempo de férias, né? A gente voltou antes para poder se preparar, né? Porque o calendário é muito apertado e já está logo ali. Logo ali, né? 2024 é um pulo. Palavossou, né? Bah, show de bola. Terceira Olimpíada, né? Isso, vou para a terceira. Pá, que legal, hein? Pá, muito legal. Se Deus quiser, é nessa trazer uma medalha. E nós vamos estar de olho em vocês. Wanderson, olha, prazer te conhecer. Muito obrigado. Mais um destaque aqui da Paris Grêmio do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz bonito na esgrima, né? Está fazendo... Está fazendo bonito. Grêmio da União, principalmente, com um baita trabalho, né? Baita estrutura, né? A gente que agradece, na verdade, a oportunidade de estar aqui, né? É sempre importante essa parte para o atleta, né? Vim poder falar do seu desempenho, do trabalho. Agradecer ao clube pela oportunidade, né? E aos meus técnicos e a todos que torcem por mim. Pô, muito legal, Wanderson. Obrigado, hein? Sucesso sempre. Obrigado. Valeu. Até mais. Bom, e por falar em esgrima, União, né? União, aí vai ter cinco atletas da Seleção Brasileira que vai disputar em outubro os Jogos Odessur 2022. Os ex-gremistas Guilherme Toldo, Mariana Pistoia, Daphne Becker, Thalia Calazans e Pedro Morostega foram convocados para integrar a Seleção nos Jogos Odessur, a principal prova do Comitê Olímpico Brasileiro no ano. Todo vai para jogar florete individual e equipe. Daphne joga florete por equipes, Mariana participa do florete individual e equipe. Já Pedro e Thalia vão para participar das provas de equipes das três armas, florete, espada e sabre. A 12ª edição dos Jogos Sul-Americanos vão ser realizados na cidade paraguaia de Assunção, de 1º a 15 de outubro. As disputas de esgrima estão marcadas para os dias 2 e 7 de outubro. O evento terá 51 modalidades, além do xadrez como esporte de exibição, com a participação de quase 7 mil atletas de 15 países. E depois de conquistar 53 medalhas do Campeonato Estadual do último final de semana, a equipe da Ginástica Rítmica do Grêmio Náutico União se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro. No Estadual, as meninas do Grêmio Náutico União deram show. Destaque para a ginasta Andressa Jardim. Foi campeã individual geral no Estadual esse ano, campeã no aparelho arco, bola, massas, fita e fomos campeãs por equipe na categoria adulta. Resultado que não vem à toa. A coordenadora da Ginástica Rítmica do União afirma que a equipe se destaca principalmente pelo trabalho de base. Assim como pelas orientações da treinadora Ana Danielian, que nasceu na antiga União Soviética e se formou pela famosa escola russa. Essa elegância, esse refinamento dos movimentos, as nossas meninas têm bem desenvolvido, né? A nossa treinadora trabalha muito bem isso com as meninas, então acredito que isso é um ponto bem positivo, além da criatividade das coreografias. É uma mistura de força com flexibilidade, dança, acrobacias, ginástica e balé que combinados formam um dos esportes mais encantadores que existem. Mas exige muita dedicação. A rotina de treinos é intensa. A gente treina seis horas por dia, então é muito tempo de treino e a gente não consegue, às vezes, ir em algum aniversário, ir em alguma coisa com os amigos. Então, essa é a coisa mais desafiadora, assim. A gente vive para o esporte. O meu sonho, o meu amor pelo esporte me faz querer e eu sei que eu vou dar o meu máximo para 2024, para Paris. É lá que vai acontecer a próxima Olimpíada, o grande sonho de todo atleta e que vitória quase realizou no ano passado. Estava escalada para representar o Brasil nos Jogos de Tóquio, mas levou uma rasteira da Covid e não conseguiu se recuperar a tempo. Porque a minha condição respiratória estava de um paciente na UTI, então eu perdi tudo, assim, que eu tinha conquistado. Eu perdi todo o meu físico, foi por água abaixo, porque eu fiquei muito tempo sem conseguir fazer nada. E para me recuperar foi bem difícil, foi um luto para mim. Mas ela, que tem guerra no sobrenome, não desistiu de lutar. No estadual, foi vice-campeã e segue em busca de novas vitórias para fazer jus ao nome e ao amor pela ginástica rítmica. A questão da música e movimento, que tem dança, tem arte, é um jeito de me expressar, me faz feliz. Felicidade que a gente espera ver recompensada com muitas medalhas e uma segunda chance olímpica. Embaladas pelas conquistas no estadual, as ginastas do União agora se preparam para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em São Caetano do Sul, São Paulo, de 14 a 21 de agosto. O primeiro passo para alçar voos ainda mais altos. O nosso objetivo é tentar dar o melhor de cada uma na quadra, disputar o pódio por equipe, buscar a classificação entre as finalistas e buscar também medalhas no individual. Por que não? Porque o Campeonato Brasileiro faz o ranking nacional das ginastas. Então elas precisam ficar bem classificadas para serem depois convocadas a participar de outros eventos internacionais ou de futuras seleções. Em jogo isolado da Liga Gaúcha de Futsal, a Açoeva e Viamão empataram em Venâncio Aires. A partida foi disputada ontem à noite em Venâncio Aires. Valdim e Léo Borges marcaram os gols da Açoeva. Lourenço anotou a favor dos visitantes. Com o resultado, o time da casa chegou aos nove pontos, mantendo a sétima colocação do Grupo B. Já o Viamão conseguiu seu segundo pontinho e está em nono, o lanterninha da chave. A Açoeva volta à quadra neste domingo, quando enfrenta o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, o meio-dia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto